Então, a nossa cozinha hoje tá muito especial, como a gente falou agora há pouco. De repente você tá aí em casa com a criançada de férias, sem saber muito, né, o que fazer, né, pra entreter a meninada numa atividade que seja saudável, que você possa fazer em conjunto com ela. E aí a gente vai te dar uma dica hoje, porque é uma receita que a criançada adora, aliás, todo mundo gosta, que é de bolo formigueiro, que você pode servir aí pro lanche da tarde. E quem vai ensinar pra gente, hoje vem mãe e filha, né, nessa atividade, como eu falei, que você pode fazer esse momento lúdico. A gente tá recebendo aqui mais uma vez a boleira Daniele Menezes, a Dani que já esteve aqui três vezes, né, Daniele? Rá, essa aqui vai ser a quarta. A quarta? Já é essa passeio. E o que que acontece? A Ana Júlia só veio uma vez, com a mamãe, né? Ela estuda de manhã, Ana Júlia? De tarde. De tarde, né, mas ela só pode vir uma vez, e ela quando veio ficou nos bastidores, não foi, Ana Júlia? E aí você ficou com vontade também de participar da receita? Você é desinibida? Como assim? Ah, se você gosta de falar, gosta de participar? Gosto de falar e muito. E muito? Que legal, quem sabe você não vai se tornar uma apresentadora no futuro. Olha aí, pode ser, né? Aí você hoje disse assim, mamãe, eu quero fazer a receita junto com você, foi isso? Foi. Como é que você fez pra avisar as meninas e suas amigas pra assistirem a gente? A mamãe, ela tava mandando uma foto pras amigas delas que a gente ia passar na TV. Certo. Aí, aí, eu pensando, aí que tal eu mandar pras minhas amigas pra elas me assistirem na TV? Então, você mandou pra todo mundo e disse que a gente vai estar aqui. Você quer mandar um beijo pra algumas delas? Você lembra de algumas, gente? Senão, não vão ficar triste, não, mas é porque só algumas que o tempo aqui é curto. Aí, ó, Ana, Maria Vitória, um beijo. Eu amo muito vocês. Ai, que linda! E aí, Dani? A gente pensou, né, numa receita que fosse uma receita fácil de fazer e que desse pra elas também colocar a mão na massa, literalmente. Dá pra botar todo mundo pra brincar, né? Dá pra todo mundo brincar aqui nessa brincadeira de fazer bolo. É uma receita muito fácil, vai ser tudo no liquidificador, praticamente. Então, não tem muito segredo, é um basiquinho. Tá certo. E a Ana Júlia, ela te ajuda... A Ana Júlia tem nove aninhos, viu, gente? Ela te ajuda muito no dia a dia? Já ajuda, sim. Ela adora fazer bolo, empada. É com ela mesmo. Muito bom. Você, as suas comidas que você faz são gostosas, que nem a da mamãe? Sim. Você jura pra mim? Sim. Pois a gente vai provar, né? Você vai fazer quase o bolo todo? Quem é que vai botar a mão na massa, literalmente? Você mesmo, né? Então, gente, tá aí. A gente vai experimentar o bolo formigueiro. Diz que é a Dani que vai fazer. A Dani vai ser só... Auxiliar. Hoje ela vai ser só auxiliar, porque quem vai mudar bem mesmo é a Ana Júlia, essa princesa que tem nove aninhos. Antes da gente ir pra nossa receita, rapidinho, vamos só relembrar quanto tempo você tá nesse universo da bolaria já, hein, Dani? Já faz mais ou menos uns sete anos, né? E aí eu comecei pra ajudar meu esposo a fazer uma viagem ciclista. Pro evento, né? Isso, um evento de ciclismo. Foi uma situação pontual, né? Aí eu gostei, tomei gosto e comecei. Dei uma parada, porque meu pai teve um problema de saúde e retornei. A Ana Júlia é sua filha única? Não, eu tenho outra, eu tenho a Sarah, eu tenho a Sarah, quatro aninhas, estava louca pra vir também. Ah, muito pequenininha. Deve ser uma festa lá na sua cozinha. É, uma festa daquelas. As duas sempre contribuindo. Manda um beijo pra sua irmãzinha também. Um beijinho, Sarah. Você está bem aqui no meu coração. Ai, que linda, gente. Trouxe ela no coração, né, Ana Júlia? Que legal, gente. Então, ó, a gente vai ficar conversando com as duas, né, nessa cozinha tão especial, que a ideia é inspirar você aí de casa, chamar a criançada pra brincar com você na cozinha, fazer uma receita que seja fácil. Isso, é claro, sempre é importante, né, Nani? O adulto está supervisionando ali, porque mexe com fogo também. Fogo, energia, sempre você tem que estar por perto, né, pra poder não acontecer nenhum acidente. É isso, é você tornar o ambiente seguro pra criançada, você supervisionando, mas eles participando também, deixa eles desenrolar um pouquinho, botar a mão na massa realmente, que aí vai aprendendo de uma forma divertida, né, de uma forma lúdica, né, isso precisa. Você é muito fofa. Obrigada. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar a nossa cartelinha com a receita do nosso bolo formigueiro no ar? Eu quero que... Vamos fazer o seguinte, Ana Júlia, você vai explicar os ingredientes, você vai ler lá a cartelinha, dizendo o que a gente vai precisar, e depois a mamãe Dani explica como é que faz. Combinado assim? Combinado. Então, ó, no ar a nossa cartelinha, quem vai explicar pra gente é a Ana Júlia, tudo que precisa, Ana Júlia. Primeiro, três ovos, 250 gramas de açúcar, 100 ml de óleo, 200 ml de leite, 400 gramas de trigo, 15 gramas de fermento, 100 gramas de granulado. Certo, arrasou, Ana Júlia. Agora a mamãe, né, Dani, vai explicar pra gente como é que a gente faz, eu já começo perguntando sempre. Você prefere, né, Dani, que sempre colocar a farinha de trigo sem o fermento e você acrescentar a parte. A parte. Você acha que assim o bolo fica mais fofinho? Eu acho que dá um resultado bem melhor. Certo, então é a dica de boleira de mão cheia, é você usar aí separado, tá certo? E aí, a gente, como é que a gente começa a nossa receita? Você falou que procurou uma receita bem prática, que é justamente nessa questão de férias, de você fazer rapidinho aí o bolo com a criançada. Então, é, a gente faz a mistura na mão mesmo, você vai precisar de batedeira? Eu uso o liquidificador, mas você também pode usar, fazer na mão, não tem problema. Você usa o que você tiver na sua casa. Pronto, tá certo. Eu gosto de usar o liquidificador, no caso dela, pra ser mais rápida, né? Mais rápida e ela também aprende, né, como é que faz. É uma agilidade. É, exatamente. Então, como é que a gente, a gente não precisa fazer agora, mas você vai só explicando como é que a gente começa a nossa massa. Eu coloco os três ovos, o açúcar e o óleo. Aí dou uma mexida, depois acrescento o leite, uma vasilha separada, num bolo separado, eu acrescento o trigo com a mistura que eu já preparei no liquidificador. Então, deixa o trigo por último. Deixa o trigo depois. Aí vou dar uma misturada, coloco o granulado, acrescento um pouco de trigo no granulado, pra o granulado não ir para o fundo da forma, né? E depois coloco o fermento, dou uma leve mexida, pra encorpar e pra ir direto ao fogo. Pronto, você já pode até pegar no liquidificador ali, que a gente vai já começar a nossa misturinha. Enquanto isso, eu vou te fazer uma pergunta. Na verdade, o granulado é que vai dar aquele aspecto de formigueiro, né? Que é aquelas manchinhas, aquelas rajadinhas pretinhas no bolo, né? Esse granulado que você tá usando, ele é algum granulado especial? Tem que ser o mais empopado? Não, pode ser o da sua preferência. Aham. Essa receita é muito básica, então tudo que você tiver, o óleo, você pode também substituir por manteiga ou margarina, o leite e o granulado, é o que você quiser. Tanto pode ser o macio, como o mais crocante. Pronto, tá aqui esse daí teu, ele tem uma misturinha com... É, o que eu acrescentei aqui foi o ponto de trigo, que é pra ele não ir pro fundo do bolo. Ah, que foi aquela dica que você deu aí. Exatamente. E outra dica bacana, gente, que a gente sempre ressalta aqui, que às vezes você diz assim, poxa, eu faço meu bolo, mas ele não fica tão fofinho. Mas a dica que a gente tem recebendo sempre aqui, tá? Recebendo sempre aqui, é que você tem que primeiro bater separado os ingredientes, né? Porque aí isso funciona, você vai botando de pouquinho e a cada ingredientes que você acrescenta, você dá uma batida, né? Dá uma batida, bate, 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 aí acrescenta o outro, bate, bate. Isso vai fazendo com que a sua massa fique fofinha, não é, Dani? E quanto tempo mais ou menos no forno esse bolo vai estar pronto, o nosso bolo formigueiro? Contando de uns 30 a 35 minutos. Então é super rápido. A uns 180 graus. E aí, eu vi ali que nesse que você trouxe já pronto, você botou uma cobertura de chocolate, né? Mas ele cai bem, você pode fazer de repente usar a criatividade, né? Você pode fazer de repente uma cobertura com leite em pó, né? Pra ficar... Você pode fazer uma cobertura de leite em pó, um moussezinho de limão, um mousse de... Tem um mousse de limão que é muito fácil, é só você pegar o leite condensado e acrescentar o limão, você dá uma batidinha porque ele já fica encorpado e fica uma delícia. Tá certo. Qual é a sua cobertura preferida, Ana? A minha de maracujé é muito bom. Ai, você gosta de maracujé? Você sabia que eu também gosto? Porque dá aquele saborzinho azedinho no doce, né? Fica uma delícia. Então pode fazer também nesse bolo com a base do formigueiro a cobertura de maracujá também, né? Aí é só substituir o limão pelo maracujá, como você explicou. Agora, caso for o maracujá, você vai ter que acrescentar o creme de leite. Já na nossa partinha, né? É, já tem que acrescentar. Pronto, mas é super fácil. Adorei a sua dica, viu, Ana Júlia? Você é muito esperta, menina. Obrigada. Tá, pois você pode começar a matar a massa com a mamãe, tá? E tá ajudando a Dani nessa receita, tá? Que é um bolo de formigueiro. E dá pra você fazer aí junto com a criançada, numa atividade lúdica aí, pra curtir as férias, tá? Ana, aliás, a Ana ou a Dani? Ana, vou perguntar. A mamãe bateu primeiro aqui o quê? Ela bateu os ovos primeiro. Os ovos com o que mais? Com açúcar. Tá certo. Então a primeira etapa, né? E o alho. Você bateu o ovo e o açúcar, né? Batei o ovo e o açúcar, depois eu acrescentei o óleo e o leite. Então aqui já foram os ingredientes líquidos. Então agora a gente vai acrescentar o quê pra finalizar aí a nossa receita? A gente vai acrescentar essa misturinha aqui no trigo. Ah, então não é o trigo que vem pro liquidificador, né? Não, é porque às vezes fica pesado. Aí eu prefiro... Ah, muito bem. E quem vai fazer a nossa misturinha é a Ana Júlia? É. Você sabe dar o ponto da massa, Ana Júlia? Eu sei. Tá certo. Então vamos ver lá, tá? Vamos ver como é que você faz. Tá aí, gente. Uma receita super prática pra você fazer esse bolo de formigueiro. E aí a gente vai dar o ponto da massa e depois a gente quer acrescentar mais o quê, Dani e Ana Júlia? Aí depois a gente vai acrescentar o granulado e o... Certo. Estormento. Tá, e se você tá ligando a televisão agora, a Dani deu uma dica bem legal no primeiro bloco, porque o nosso bolo é o formigueiro, né? Aquele que fica com as rajadinhas de chocolate lá dentro e ela usa o granulado, mas ela acrescenta um pouquinho de farinha de trigo, né, Dani? Exatamente. Eu acrescento o trigo pra que o granulado não vá para o fundo da forma, pra ficar todo homogêneo. Espalhado, né, isso? Exatamente. No decorrer da nossa receita, né? E aí a gente tá vendo, né, que vai mexendo, misturando devagarinho. Outra dica que ela deu, a Dani, ela gosta de usar, ela não gosta de usar aquela farinha de trigo que já vem com o fermento, né? Ela gosta de acrescentar a parte, porque aí ela acha que dá, né, uma maciez maior na nossa massa, né? É, dá um crescimento melhor, fica mais fofa. Tá bom. A gente tá vendo, ó, que é rapidinho que a gente consegue deixar a nossa massa mais homogênea, né, isso, misturando com o fãzinho mesmo. Não precisa mais levar para o eletrodoméstico, nem no modificador. Não, só com o fãzinho. Caso a pessoa não tenha fã, pode usar a colher sem problema, a espátula. Aí você vai mexendo aos poucos. Ah, ainda você deixou mais um pouquinho de líquido, né? É, deixou um pouquinho. Os ingredientes líquidos pra ir acrescentando. Devagarzinho. Devagar, Ana Júlia, que aí a gente vai podendo controlar a consistência da nossa massa. Não é isso, Ana Júlia? É. Qual é a parte que você mais gosta de fazer aí na hora do bolo? A parte que eu mais gosto é quando mexe tudo. Quando mistura tudo. Sabe qual é a minha parte preferida? Como o menino disseram aqui, é de comer. Não é, Ana Júlia? É de banho também, tá ali, ó. A parte que eu mais gosto é comer. É bom, né? Mas é gostoso também a gente fazer, né? E participar da brincadeira. E aí, Dani, quando a gente vai deixando a nossa massa mais homogênea, em que momento que é o ideal pra gente acrescentar o nosso granulado? É, você dá uma olhada aqui, ó. Ela já tá bem encorpada, os líquidos já praticamente já se uniram, né? Olha como ela fica homogênea, né? Agora você pode colocar o granulado. Quem vai botar Ana Júlia? Ajuda, Ana Júlia. Ajuda, mulher. Vamos lá, porque tu sabia que essa receita com o seu toque vai ficar ainda mais gostosa e mais especial, viu, Ana Júlia? Tá, e também você usa uma quantidade generosa, né, do granulado? É, uma quantidade muito boa, viu? Porque os amantes de chocolate adoram. Ah, gente. Ah, gente, eu juro a você que essa massa, mesmo sem ar o forno, a gente já sente o cheirinho, né, da mistura. Já fica o cheirinho bacana. Então, o último passo realmente é o fermento. É o fermento, né, Dani? Vai lá, ajudante. Ana Júlia, coloca aí também o toque do fermento. Aí, depois do fermento, é só uma mexidinha muito rápida, viu? Não precisa... E pronto. Não precisa bater muito, né? Não, não precisa bater muito. Aqui já tá bom. Aí, agora a gente já vai pegar... Não pega ali, Ana Júlia? A gente vai pegar a nossa forma. A ajudante Ana Júlia, pegando aqui a nossa forma, já previamente untada. É isso. E aí, gente, super simples. Se eu ajudar você aqui, ó, deixa eu afastar um pouquinho. Tá aí, faz a misturinha e, como a Dani explicou, mais ou menos 35 minutinhos, o nosso bolo. A gente vê que o granulado fica realmente, né, bem visível. Bem visível, né? Tem que caprichar aí na quantidade do granulado. É um formigueiro bem... Cheio de formiga. Tá muito especial hoje que a gente tem um ajudante mirim, que é uma fofura. A Ana Júlia, que tem nove aninhos e ajudou aqui a mamãe dela. E o nosso intuito, Péricles, é mostrar que você pode fazer um momento desse, de uma receita, um momento de brincadeira, né? De uma atividade bacana nas férias com os seus filhotes que estão aí em casa. Inclusive, o Péricles disse que vai fazer com o Benício e o sobrinho deles. Vou trazer ele, viu, Shirley? Tá certo. E aí, a gente vai provar essa delícia do nosso bolo. Olha como ele fica realmente, o granulado que a gente mostrou, como ele fica bem espalhado, né? Deixa eu mostrar aqui. Isso porque, além de ela botar uma quantidade bem generosa, né, Dani? Você também deu aquela dica de colocar um pouquinho de farinha de trigo pra ele ficar bem distribuído no nosso bolo. E aí, Ana, Ana Júlia, foi fácil fazer essa receita? Foi muito fácil. E é muito gostosa. Tá muito gostosa, você garante? Sim. Pronto, pois a gente vai provar essa delícia. Dessa forma, a gente vai pro intervalo. Na volta, eu vou dizer pra você, viu? Você quer um pedaço também de cebola, Ana Júlia? Quero. Vamos botar um pedaço pra ela também, mamãe, né? Então, a gente vai provar todo mundo junto. Enquanto isso, a gente vai aqui pro intervalo, né? Pra gente provar essa delícia. Na volta, a gente vai dar tua nota, viu, Ana Júlia? A nota da Ana Júlia e a nota da mamãe Dani, tá? Então, não sai daí não, que a gente volta já. Vamos lá, amigo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.